Nosso passado é história, nosso destino é vitória Somos filhos da luta, povo de ricas memórias Nós temos nossa forma e nosso jeito de viver Nosso vizinho é família, nosso primo é irmão Mãe do outro é nossa mãe, nos problemas damos as mãos Nós temos nossa forma e nosso jeito de viver Mas nada nos parou Mas nada nos parou Mas nada nos parou Nossas festas de quintal são pra esquecer os problemas Vem pra rogar-te a pela, vem dançar o semba Os tambores hoje choram Nas mãos no morgado, hoje suapitos no marçal A festa no zangado, nós temos nossa forma e nosso jeito de viver Nossas festas de quintal são pra esquecer os problemas Vem pra rogar-te a pela, vem dançar o semba Os tambores hoje choram Nas mãos no morgado, hoje suapitos no marçal